O bebê é considerado prematuro quando ele nasce antes de completar as 38 semanas de gestação ou quando o seu peso for menor que 2 quilos. É importante frisar, o bebê prematuro requer atenção redobrada das mães e dos pais e principalmente quando nós falamos em vacinação. Bebês prematuros, aqueles que nascem antes do tempo, são mais suscetíveis às infecções porque o seu sistema imunológico é mais frágil, é mais imaturo. Associado ao seu tamanho, às vias aéreas muito pequenininhas e reduzidas, fazem das infecções respiratórias a principal causa de hospitalização e morte nessas crianças. Muitas dessas doenças que acometem as vias respiratórias de prematuro são evitáveis, evitáveis por vacinas, como por exemplo a coqueluche, a covid, a gripe, as vacinas contra pneumonia, os anticorpos contra o vírus sensicial respiratório. Dessa forma, nós vamos fazer com que o bebê prematuro atravesse o seu começo de vida protegido contra doenças que podem ser muito graves. Como explica a Kelly, mãe do Gael. O Gael nasceu prematuro extremo com 24 semanas, pesando 780 gramas com 31 centímetros. Devido à prematuridade extrema do Gael, ele ficou num período de 4 meses na UTI Neo, onde ele recebeu os seus primeiros cuidados, suas primeiras vacinações ali dentro da UTI. Nós sabemos que foi muito importante para o crescimento e saúde dele. Após a alta, nós pais de primeira viagem, sem ter o conhecimento desse mundo de prematuridade, seguimos a risca, a orientação médica, dando continuidade nas vacinações do Gael, seguindo também certinhas consultas de rotina dele. Nós sabemos que foi muito importante todo esse cuidado para o crescimento e a saúde do Gael. Hoje o Gael tem 4 anos, em novembro ele irá completar 5 aninhos. É uma criança totalmente saudável. Graças a Deus o Gael não tem nenhuma sequela. Tanto no SUS como na rede particular, os prematuros têm um calendário próprio. Aliás, existe um calendário específico de vacinação para esse bebê prematuro, que deve receber todas essas vacinas de acordo com a sua idade cronológica. Não se deve adiar, postergar, esperar corrigir a idade que o bebê tiver, quando se ele tivesse nascido depois. Nada disso. Vacinação é importante para todos e para o bebê prematuro mais ainda. Luciana Pires, de São Paulo. Deixar aqui um recado para os pais de prematuro, como é importante seguir a risca, todos os cuidados, você seguir com as consultas rotineiras do prematuro extremo, dar continuidade nas vacinações do seu prematuro, é muito importante para a saúde e o crescimento dele.